É que ela veio de um jeito tão dela De Nike no pé, minha cinderela Te trouxe o brinco que você esqueceu Somos duas Julietas, foda-se o meu Pra que viver de clichê Se podemos escrever nossa própria história Te entendo, também tenho medo Mas me diz quando, se não for agora